Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje se confere mais uma aventura de Hurt World, galera. E você já ouviu falar no Yet? Você acredita em seres mitológicos? Sim ou não, cara? Independente da sua resposta, no Hurt World existe um Yet? E sim, cara, ele é mais vivo do que você possa imaginar e ele bate muito. A gente se encontrou com ele, mas eu não vou dizer o que aconteceu, galera. Se tá gostando da série do Hurt World, deixa o teu like. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Seja bem-vindo quem tá chegando agora. Um Feliz Ano Novo pra vocês, cara. Muita paz, muita saúde, muita alegria e muitos gringues pra vocês caçarem nos jogos. Então é isso, meus irmãos. Aprecie o vídeo com moderação. Cara, eu tô morrendo de fome. Preciso achar alguma coisa pra comer. Tem uma luz ali em cima. Vamos ver se é gente boa que possa me dar comida. Trocar comida por Pedro, de repente. Hello, hello, hello? Ei, senhor. Hello, mano. Hello, sir. Como você está hoje? Eu estou bem, mano. Eu estou com medo, mas eu estou bem. Você é português, senhor? Onde? Onde você está, senhor? Onde você está, mano? Eu estou de Portugal, senhor. Oh, você é de Portugal. Então você fala espanhol, certo? Não, senhor. Eu falo português. Oh, strange language. Eu não sei. Here's a stick for you, sir. What is this? What is the language? Português? Português, sir. Oh, português. Here's a stick for you. Oh, thank you. Here's a stick for you, sir. So, you speak, you speak portugal, listen, listen, right? I am from, okay, I'm from, I can learn something. Come on, just give me a verb. Give me a verb and words and I can learn Portuguese with you, guys. Just teach me the basic, like, come on. What do you want to know, sir? Anything, just teach me one word in Portuguese and I will learn the language. I'm an easy learner. Nice. Teach me, teach me something, professor. Uh, let me think, I think I'm gonna die of it. Wait a second. No, no, don't die, just teach me. You live here. You live here? Yes, sir. Okay. Teach me a word. Yes, sir. Teach me a word. How can I say, how can I say, speak in Portuguese? Falar. Falar? Eu, eu, eu sei falar português. Eu sei falar português. Very nice, sir. Very nice. And you put your name, your name is in português, too. Uh, yeah, yeah, yeah. Oh, my God, he died, man. Oh, my God. Is he gonna come back? Ziloro? Yeah, sure. Okay, you're from, you're from Portugal, too? Yeah. Please, don't, don't put this, this arco in my face. I, I took his jacket, wait, wait, here. Right on the floor, take it. Okay, he teach me, falar, and now, how can I say, love? É, man. Você me ama? Eu amo você. Obrigado, portuga, porque eu sou brasileiro e falo português também, cara. Obrigado, valeu? Valeu, cara. Valeu, aí, cara. Sacanagem, cara. Beleza? Tranquilo? Não, vou ir com você. Tudo bom, tudo bom. Melhor agora que eu encontrei conterrâneos de outras terras, mas conterrâneos. Cara, eu tô... Irmãos pela língua, né? Pois é, cara. Eu entrei no servidor agora. Os outros servidores que eu tava resetaram. O outro tá offline, que eu tava construindo. Ou seja, eu tô fudido. Comecei tudo de novo do zero. Se... Você... Você... Queria jogar conosco? Pode ser, pode ser. Eu gostaria. Então, venha aqui que eu ofereço uma casa. Ok. Você tem outra casa aqui? Sim, esta aqui. Ah, interessante. Bom, que bom, cara. Pode ficar com ela pra começarmos agora. Ah, que bom, cara. Obrigado, portuga. Obrigado. É aqui que... Autorizo aqui. Ok. Ok. Ok, perfeito. Podes ficar com o que tá aí. Ótimo. Obrigado, cara. Vocês estão fazendo alguma coisa em específico agora? Tipo, caçando alguma coisa? Ou... Sei lá. Eu agora precisava de ir buscar aqueles metais verdes mais raros. Aham. Ou azuis. É, posso te ajudar se você quiser. Podes vir comigo na boca. Posso. Então, deixa eu... Deixa eu primeiro preparar o que eu posso fazer aqui de material. Deixa eu ver. Eu posso fazer um arco e flecha. Posso também fazer... Deixa eu me ver. Mochila, por enquanto? Não. Deixa eu ver o que dá pra fazer aqui. Eu vou buscar algumas coisas que tem lá na outra base e já vai. Ah, ok. Ok. Porra, que cara gente fina, gente. Olha só. Olha a situação. Acabei de entrar no servidor europeu. Bristol 1, que é da Inglaterra. Os outros servidores que estão jogando. Nova York 1. Tá offline. Tava com problema a última vez que eu tava jogando. Aí eu mudei de servidor. Aí eu tava jogando um servidor Amsterdã que também ficou offline e deu wipe. Perdi tudo. Aí entrei nesse servidor aqui que é um servidor europeu que tá mais ou menos cheio. Encontro esses portugueses, cara. Gente fina pra caramba. Acabaram de me dar a casa. Uma das casas dele pra eu poder morar aqui. E olha que foda, cara. Tô com os caras e agora eu tenho casa já tenho amigos. Que ótimo, cara. Ótimo. Muita gente fina desse portugueses, cara. Lembrando que português não é gringuei não, tá? Sempre bom encontrar pessoas boas, cara. Pra gente fazer amizade. É verdade, é raro. E quando fala nossa língua é melhor ainda, não? Facilita, já. Facilita. Fá, assim já tá fixe pra começar, né? Sim, tá. Excelente, cara. Agora eu posso ser o seu fiel escudeiro se você quiser. E andar contigo. Na boa, mano. Eu jogo com mais uns quantos amigos que jogam de vez em quando. Se tu quiseres depois vamos jogando todos juntos de vez em quando. Claro, claro. Pode ser. Pai, eu honestamente eu não sei muito bem ainda. Não conheço muito bem o mapa. Mas a minha intenção é encontrar zonas onde depois pra formar um tal verde e o vermelho. Que é o que eu preciso agora. Eu posso te adiantar uma coisa. O verde e o vermelho você vai encontrar ele sabe aonde? O verde pelo menos você encontra no deserto. O verde e o vermelho. Agora eu não sei. No deserto onde tem uma grande arca. Eu já encontrei lá. Eu na verdade faltavam dois do azul pra poder fazer o drill. O drill dava muito jeito agora. Sim, cara. Eu acho que no deserto também deve haver azul. Ah, podemos ir se quiser. Já fiz a bússola. Vamos lá. Se calhar eu vou só buscar comida à outra base numa fogueira pra gente não morrer nem com frio nem com fome e vou fazer umas balas. Tá ótimo. Vou contigo. E aí? Quem tá falando aí? Tô aqui embaixo, cara. Tô procurando você e não tô te achando não. Quem é que tá falando? Eu vi sua voz e te reconheci. Quem é? Não tô conseguindo ver daqui, cara. Teu nome? Calma aí. Eu tô aqui. Eu tô aqui embaixo. Deixa eu pular aqui pra ver o cara. E aí, meu irmão. Tudo bem, cara? E aí? E aí? Tudo bom? Tranquilo. Você sabia que eu tava aqui? Ou você achou por coincidência? Não, não. Foi coincidência, coincidência. Mas deixa eu ver se conhece o canal. Eu te sigo lá. Ah, valeu, cara. Esse aqui é meu amigo Portuga. Eu sou... E aí, Portuga? Oi, tudo bom? Beleza. Ô, Robinho. Posso tirar vocês, cara? Pode, pode sim, cara. A gente tá... Tá indo buscar... Quem é esse cara aqui? Portuga, teu amigo? Esse é o meu amigo, sim. É o que mora aqui. A gente tá indo buscar... Minérios pra casa dos Portugas. A gente podia fazer uma comunidade aqui, né, ô, Tuga? O que vocês acham, cara? É isso mesmo. Ficamos aqui com a estraça pra nós. Então pronto. Muito bem. Então tá ótimo, cara. Tá vindo um cara correndo ali, ó. Cadê? Ali naquela direção. Vindo um cara correndo. Tô vendo, tô vendo. Tô vendo. Olá, senhor. Falei o Chopee. Você fala? Ele tá escrevendo. Minha casa lá. Oh, nós somos vendedores. Eu moro lá? Nessa direção lá? Nessa direção lá? My friends over there and you over there. We are neighbors here. We're trying to build a community here as well. Ok, man. Do you know the map? Do you know the map good? Because we are just starting the game. We don't know the map. Like, pro. Do you know what is the direct? The main desert? Or, I don't know. That way? Are you sure, man? Ok, man. I'm gonna trust in your finger. Ok? Ok, man. Portu, agora o que eu vou fazer com o teu amigo? Oh, yeah. Portu. Oh. Thank you, Zildro. Oh, my God. You leave me. Fude. Nada disso. Viado não. Não, viado. Não. Não é viado. É só amizade. Amizade. Aqui, deixa eu te mostrar. Como é que eu tiro o item da minha mão? Assim. Amizade, cara. Aqui, ó. Ó. Tá me querendo, tá me querendo. Ó, amizade. Ai, meu Deus do céu. Tudo bem, Portuga. Tudo bem. Eu não faço mais isso, cara. Ora, eu vou morrer de frio. Dois minutos. Eu tenho uma fogueira. Vamos fazer uma fogueirinha aqui. Tomar cuidado aí, galera. Pode ter bandido aí mirando na gente. É só até ninguém estar com frio. Quando tivermos tudo bem, arrancamos. Positivo. Cada um bota uma carne aí. Eu botei uma aqui. Quero que eu bote o carvão, cara. Pra queimar mais rápido. Olha só. Um cara mandou mensagem aqui em inglês. Falou três caras na Campfire. Vocês são amigáveis? Eu disse que sim. Bom, vamos seguir, galera. Vamos seguir que aqui já deu, hein. Acho que aqui já deu. Bora bater o pé. Bora bater o pé. Bota o pé. Bota o pé. Bom. Na dúvida, segue o sol. De repente, tem uma luz ali no... Literalmente, uma luz ali no fim da duna. Bom, vamos ver aqui. Porque aqui, se eu não me engano, já é deserto, hein. Já é deserto do Saara. Eu ontem matei aqui. O meu primeiro IETI pra fazer a minha ganha duas vezes pra ele. Mas a terceira mata. É porque ele dropa um negócio, né? Pra fazer arma, né? É preciso uma pele. Uma pele, né? Olha só. Cara, ali é engraçado. Esse aqui é um deserto muito louco. Eu nem sei que parte do mapa é esse. Mas... Ó, ali tá a arca. A arca que eu te falei. Você já conhece ela? Aquela zona que tem radiação. É isso. Não conheço. Nunca vi. Sim, encontrei ontem. Tava lá o IETI. Fala que eu encontrei o IETI. Ah, foi lá, né? Aqui é onde o Noé esqueceu a arca aqui, porra. Parou aqui a arca. Atolou na areia aqui. Já era. Por aqui tem essas pedras que você queria, da arca. É por aqui, cara. Eu não sei onde. Vamos ver se a gente encontra, cara. Cara, olha só. A pedra que eu achei, quando eu vim para o arco, para a arca, quer dizer, foi bem próximo da arca de Noé. Mais para lá. Ali, ó. Daquela região ali da frente. Vamos avançar mais um bocado, então. Vamos. Se alguém ficar com muito calor, eu tenho protetor solar. Tá bom. Olha ali. Tem uma pedra aqui. Olha só. Essa mesmo, Tuga. Tem que ser com a minha picareta. Sim, 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 sim. Por que tem que ser com a sua? Pega mais, né? Não, as outras não dão para farmar. Ah, tá. Tem que ser de ferro, né? Experimenta lá com a tua, vê se dá. Não, não dá. Pode criar. Vamos lá, vamos lá. Aí sim. Deu-me três do vermelho. Que bom. Vamos lá. Vamos caçar mais aqui. Vamos caçar mais. Caçadores do vermelho. Deixa eu aumentar a renderização para ver se adianta alguma coisa. Porra, teve um cara que fez uma base aqui só para poder farmar no deserto. Olha que bizarro, né? Mano, o problema aqui é que não tem nada. Tem que viver com tudo. Sim. Ou de carro, né? Talvez os caras tenham carro, né? Para poder... E a carga está dando jeito. A gente precisava de um carro também. Eu ontem morri duas vezes. A fome, o frio. Perdido numa zona que não tinha absolutamente matos nenhum. Não tinha pedras, não tinha madeira, não tinha nada. Caramba, cara. E já fiquei lá mesmo a morrer. Já tinha minado, boi pedras destas. Essa arca, ela tem o que dentro dela? Eu só entrei lá uma vez na primeira porta e não tinha nada. Entendi. E dá muito dano a radiação? Isso, muita radiação. Sim, 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 sim. Então vamos ali para trás. Sim, sim, muito rápido. Vamos ali para trás, então. Tentar alguma coisa. Ali é deserto. Alto deserto. Cara, por isso que a gente tem que ter carro aqui. Porque esse deserto tem tanta coisa rica nele que só para alcançar é difícil para caramba. Então acho que um carro seria uma boa, né? Se chegava lá rapidinho. O carro deve ser muito difícil, mas também deve ser muito complicado arranjar. É verdade. Tem que se apanhar peças para montar o carro. Ali tem outra pedra ali embaixo, ó. Olha o Yeti ali, cara. Olha o Yeti ali. Olha ali. Ali atrás, ali atrás. Vamos matar, vamos matar esse puto. Meu Deus do céu. Olha o Yeti, galera. Ele precisa de muita flechada? Eu não sei. Eu tive que licitar uns 5. Mas não sei se o Yeti se ele morre logo com o Yeti. Vamos, galera. Todo mundo bate. Mas eu dou ganho. Eu dou contigo. Vamos lá. Preparar. Apontar. Fogo no Yeti. Caralho, corre, galera. Corre para trás. Corre para trás. Ai, meu Deus. Uma porrada. Meu Deus, eu vou morrer. Caralho, corre, 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 corre. Mata ele, galera. Mata ele. Morre, Yeti, filho da puta. Tem javali batendo também. Caralho. Olha aqui, cara. Eu vou pegar. Meu Deus, corre, corre, corre. Ai, meu Deus. Eu vou morrer, vou morrer. Eu vou morrer. Ai, meu Deus. Corre, galera. Puta que pariu. Tô correndo, tô correndo, tô correndo. Cacete de agulha. Cadê vocês? Meu Deus. Não foi uma boa ideia. Javali, filho da puta, batendo na gente. Ai, meu Deus. Morreu todo mundo. Sobrou eu. Eu e o javalis. Deixa eu correr pra longe, cara. Não posso parar agora. Não posso parar agora. Calma, calma. Não tô enxergando porra nenhuma. A fúria do javalis. Javalis. Cara, foi uma merda ter que atacar esse javali. Esse yeti. Não foi uma boa ideia. Não, 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 não. Põe, meu. Calma, Andarilho. Você vai sair dela. Cara, olha só. Agora, meus amigos, todos os três morreram no ataque do yeti. Eu acho que eles não foram mortos pelo yeti. Eles foram mortos... Eles foram mortos pelo... Pelo javali. Eu vou pegar a luz deles de volta pra voltar pra base. Meu Deus, cara. Que ataque em glória. Meu Deus. Vamos lá. Deixa eu pegar a luz do cara aqui. E esse aqui, o que era? Ele tinha lança, uma fogueira. Carnes. Madeira. Ok. Gordura. Couro. Semente de laranja. Cinza. Ias. Munição. Flecha. Protetor solar. A pedra. A tal pedra. Couro. Vamos comer essa comida aqui. Caralho, gente. Os caras morreram muito feio aqui. Bom. Galera, vamos voltar aqui. Pra nossa aventura. Bom. Matamos o yeti. Mas, em compensação, o yeti matou metade dos amigos. Metade não. Matamos o yeti, mas o yeti matou todo mundo. Agora, vou ter que seguir viagem sozinho, de volta. Largado no deserto. Sem ninguém. Espero que eu volte vivo. E consiga levar tudo de volta para os meus amigos. Mas, vamos lá, cara. Vamos em frente. Deserto, realmente, pode ser assustador. Deixa eu ver pra onde que eu tenho que ir. Pra lá. Tô a um quilômetro da minha casa. A pé. É o que tem pra hoje. Vamos em frente, no deserto, cara. Tomara que eu não morra no meio do caminho. Eu já saí do deserto. E o javali continua me perseguindo. Maldito javali. Morre. Ah, ele bate muito. Não posso deixar ele chegar perto. Deixa eu correr mais. Correr. Vira. Atira. Morre, safado. Bom, vou ter que fazer uma fogueira. Se não, vou morrer de frio. Vou ter que passar a noite por cá. Se não, vou morrer. Deixa eu fazer uma fogueira aqui. Sozinho, no deserto, rodeado por torres de inimigos com sniper. Yetis, estrada, pode ter carro, pode ter player, me vigiando. Uma fogueira no meio do nada. Uma base de um player do meu lado. É muita exposição, cara. Mas eu tô com o material que o meu amigo portuga precisa pra poder fazer a fornalha grande. A fornalha não. A máquina que suga a pedra do chão. Pra poder, justamente, a gente conseguir mais coisas. Bom, acho que é suficiente. Eu vou em frente. Vou aventurar pela noite. Ouço barulho de porta, de player. Tomara que nenhum deles me atinja. Não posso dar uma olhe agora aqui, cara. São de salva da minha casa. Consegui chegar, cara. Trazer material. Não tô nem acreditando nisso. Tô nem acreditando. Pois é, portuga. E aí, sobrevivente? Que aventura, cara. Você não vai acreditar no que aconteceu. O Yeti matou. Acho que o Javali matou todo mundo. Não foi nem o Yeti. Eu morri pra Javalizia. Sim. Todo mundo morreu pra Javali. E gosma daquele bicho. Eu consegui correr dali. Com cinco Javalizia da minha cola. Voltei todo preto. Não consegui ver nada. Mas eu consegui trazer pra você, cara. De volta. Eu não sei o que era seu. Mas eu vou te dar aqui as pedras. A munição. Eu lembro de você falar do filtro solar. Você tinha uma lança também? Eu não sei o que você tinha a mais. A lança também é a minha amiga. Obrigado. E couro? Você tinha mais alguma coisa? Eu tenho aqui couro, gordura. Podes ficar com o resto. É na boa. Consegue agora fazer a máquina pra você? Não, não. Eu não consigo. Falta-me dois azuis ainda. Nós não apanhamos azuis. Ah, é, cara. Putz. Falta o azul. Putz. Caramba. O que a gente pode fazer? Eu ali acho. Ali no azul ou ali no deserto acho que não deve haver azul. Não deve ser na outra zona. Quer tentar voltar? Pode ser. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, cara. Vocês conferiram que existe algo mais perigoso do que o deserto. Existe algo mais perigoso do que o Yeti. Sim, são os javalis. O javali, ele consegue ser mais perigoso do que o Yeti, cara. Lógico, são vários javalis que estão ficando ao mesmo tempo com o Yeti nas suas costas. Eles vão se tornar perigosos. Mas, cara, o jogo é muito bom. A sobrevivência é insana. A natureza, os animais. Você tem que sobreviver pro PVP também. É muito bom o jogo. É um jogo que tá crescendo cada dia de mais. E eu recomendo que vocês comprem, cara. E, meus irmãos, se tá gostando da série, deixa teu like. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal pra estar sempre acompanhando os vídeos, meus irmãos. Eu desejo a vocês, novamente, um feliz ano novo. Com muita saúde, muita paz, muita alegria. Muitos gringues. Muita diversão. Muto jogo. Muto vídeo no YouTube. E é isso aí, meus irmãos. Fiquem bem. Muito obrigado. E um forte abraço.